A Unicentro é uma das mais conceituadas universidades do Brasil. Ela é referência na região. A Unicentro, ela não é uma simples faculdade, é uma universidade. Ela é uma universidade, assim, responsável. Uma universidade, três campos universitários, cinco unidades avançadas. Uma estrutura que permite à Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, chegar bem pertinho de boa parte da população das regiões Centro-Sul e Centro-Oeste do Paraná. Mas quando a instituição tem como meta a democratização do acesso ao ensino superior, é preciso mais. Foi pensando nisso que a Unicentro começou os estudos para a implantação da educação à distância. E ainda em 2005, teve início a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em EAD. E foi assim que, pouco a pouco, a Unicentro foi se espalhando por todo o estado do Paraná. Chegando até as pequenas cidades do interior. Possibilitando que o sonho de um curso superior virasse realidade para aquelas pessoas que não podiam estar aqui presencialmente. Hoje, a Unicentro está presente, através dos polos de educação à distância, em 22 municípios paranaenses. Nesses 12 anos de atuação, já foram ofertados sete cursos de graduação e outros 15 de especialização. Formamos mais de 3 mil profissionais. Eles são, na maioria, professores que atuam também no interior. O conhecimento, construído na graduação, é compartilhado nas salas de aulas com as crianças das escolas municipais e estaduais, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico desses locais. Professores como a Elza Diretama. Primeiro, ela concluiu no polo vizinho de Nova Tebas a graduação em Pedagogia. Agora, sem sair da cidade onde mora e trabalha, está fazendo especialização em História. Dá oportunidade para todos que querem estudar. Continuar seus estudos. Ganhar o professor, ganhar a escola, ganhar os alunos. Distante 390 quilômetros de Diretama, no município da Lapa, mora o também professor Luiz. Ele cursou a licenciatura em arte, diploma conquistado graças ao Unicentro, graças à educação à distância. Diz respeito ao imposto que nós pagamos, retornando como benefício educacional para nós, para que a gente possa também crescer profissionalmente e também transmitir, que é a função do professor. Sonho realizado para uns, para outros o início da possibilidade de mudar de vida. O Diego e o Alexandre, por exemplo, estão começando a licenciatura em Letras. Eles fazem o curso da Unicentro na modalidade à distância no polo Diretama. Um curso que sempre me cativou, poder cursá-lo na minha cidade, eu organizando o meu tempo no meu espaço, ficou muito mais fácil, muito melhor. É o meu sonho ser professor, dicionário. É assim, de pessoas e de histórias de vida, que é feita a educação à distância. É assim, transformando vidas com o ensino de qualidade, que o núcleo de educação à distância da Unicentro se constrói e reconstrói diariamente. Afinal, fazer sempre melhor é o nosso objetivo. Quando veio a oportunidade, eu agarrei com todos os cunhos e dentes. A gente tem que agarrar com as duas mãos e não deixar soltar. Tive uma outra oportunidade, um outro estudo pela Unicentro, à distância, assim, eu quero. Quando eu vi a oportunidade de ser um curso à distância e não precisar pagar ele, sendo gratuito, eu resolvi fazer o vestibular. Não existe mais, assim, barreiras. Qualquer pessoa que tem ensino médio, ela pode, sim, ingressar num curso que ela queira, através da educação à distância. Está qualificando os diretamentos dos munícipes, estando em ingressos no curso superior, podendo, daqui a quatro anos, estar assentando um título de graduado. É muito importante para a cidade, sim. É um investimento que deu certo e deve ser curtido. Quando o ensino à distância abre as portas, nossa, ficou bem mais fácil. O diploma na Universidade Unicentro, para mim, vale muito. Legenda Adriana Zanotto